Eu conheço o meu Deus Não do que os outros dizem Sinto aqui nesse lugar A tua presença me inunda Não quero te sentir como ontem Pois tens algo hoje reservado pra mim Sei que se eu abrir meu coração O extraordinário entrará em ação Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Eu só quero me envolver Em tua presença é o meu lugar Eu conheço o meu Deus Não do que os outros dizem Sinto aqui nesse lugar A tua presença me inunda Não quero te sentir como ontem Pois tens algo hoje reservado pra mim Sei que se eu abrir meu coração O extraordinário entrará em ação Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Eu só quero me envolver Em tua presença é o meu lugar Em tua presença é o meu lugar Eu não vou parar Eu só quero me envolver Em tua presença é o meu lugar Em tua presença é o meu lugar Aleluia Aleluia Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Não sei se o céu desceu Ou se a igreja subiu Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Não sei se o céu desceu Ou se a igreja subiu Eu te sinto aqui Não sei se o céu desceu Ou se a igreja subiu Eu te sinto aqui Eu te sinto aqui Não sei se o céu desceu Ou se a igreja subiu Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Nós queremos Eu só quero me envolver Em Tua presença é o meu lugar Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Eu não vou parar Eu só quero me envolver Em Tua presença é o meu lugar Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Nós não vamos parar Se manifesta que eu só quero Quero me envolver em Teu Santo Espírito Tua presença é o meu lugar Até o céu descer Eu não vou parar de te adorar Cante mais alto que você puder Eu só quero me envolver Eu só quero me envolver Em Tua presença é o meu lugar É o nosso lugar É o nosso lugar Nós fomos criados Nós fomos criados Pra Te adorar Eu fui criado pra Te adorar Eu não sou daqui Eu sou do céu Se você acredita nisso Glorifica Ele Aleluia Aleluia Legenda Adriana Zanotto